Também jogou ontem pela seleção, depois de ter conquistado a taça UEFA pelo Sevilha. Duda terminou a época em grande. O atleta começou a carreira numa pequena equipa da cidade do Porto, o Desportivo de Portugal. Do Desportivo de Portugal à seleção principal foi uma longa viagem. Duda saiu de Campanhã, no Porto, ainda muito jovem. Guimarães foi o apiadeiro seguinte, antes de desembarcar em Espanha, no Málaga. Ele valia 250 contos e a gente nem quis dinheiro que queríamos, eram equipamentos para os outros meninos que não tínhamos, porque a gente não tinha roupa para os calçados nessa altura e foi quase assim um contrato de promessa. Há dois anos, Duda regressou a Campanhã para ser homenageado pelo Desportivo de Portugal. Era para prestar sorte, porque sem sorte não se consegue chegar lá em cima. Eu, sem embargo, tive a sorte essa de conseguir e, graças a Deus, estou aí, não é? E agora aguentando também, não é? Duda aguentou-se e chegou ao Sevilha de modo a ajudar a equipa a conquistar a Taça UEFA. Ele confirmou as qualidades que o distinguem como um escardino exímio na marcação de livros. Tinha um peixe que era fabuloso a marcar livros. Resolvia aqui os nossos problemas todos. Tem uma coisa, tem uma crescita muito boa. É de uma humildade muito grande. Aos 26 anos, Duda chega à seleção principal, depois de já ter sido campeão europeu de sub-18. O pai do jogador emociona-se quando pega na camisola do filho. E Duda ainda poderá enriquecer ainda mais o palmarés se conseguir o título em Espanha.